Bom dia, bom dia! Vamos ouvir uma palavra? A palavra hoje é... Como está seu coração? Vamos comer? Vamos ver o que Deus tem pra falar. Abre o seu coração, o seu ouvido e escute. Por trás desse sorriso esconde muito sofrimento. Por trás dessa mulher guerreira existe um corpo todo retalhado de tantas lutas que você passou. Várias. De tantas batalhas que você enfrentou. Sim. Por trás desse olhar às vezes sorridente, existe uma mulher que sofre quando ninguém vê. Ninguém. Existe uma verdadeira guerreira. Oh, glória! Quem olha pra você não consegue compreender a dimensão do que você passa. É verdade. E se fosse contar a sua história, os livros do mundo inteiro não comportariam. Sim, não cabe. Porque na sua história envolve muita superação. Sim. Força de vontade. Sim. Também teve traição. Covardias, desânimos fez parte. Amigos. Mas você continuou a rir, sorrindo, carregando um peso grande por trás de um sorriso. Sim. Deus falou no meu coração que entraria aqui uma verdadeira combatente. Eu chamo você de tanque de guerra. Lutar o que você luta não é pra qualquer um. Aleluia. Sofrer o que você sofre não é pra qualquer um. É. E quantas vezes tu não fosse compreendida. Defendesse pessoas que depois te traíram. Comprasse brigas com pessoas que depois foram embora. Fizesse questão de dar a si mesma uma oportunidade de acreditar em pessoas que depois desapareceram. É, guerreira? Sim. A tua história foi Deus que me contou. Foi, Glória. E ele manda lhe dizer hoje. A cada vez que fizeram isso, você ficou mais forte. A cada vez que lhe traíram. Sim. A cada vez que lhe colocaram pra baixo, você ficou mais animada. Aleluia. Você tem história pra contar. Verdade. A sua história é linda. Mas eu não quero falar sobre a sua história. Eu quero falar sobre as marcas que ela deixou em você. E que ainda vem deixando. Algumas pessoas olham pra você e às vezes te veem sorridente. E às vezes até de cara fechada, mas não conseguem compreender porque você tem essa cara fechada. Lógico, elas não passaram pelo que você passou. Eu tô com o mensageiro de Deus pra te falar. Gente, desculpa. Eu não sabia dessa palavra. Eu não escolhi. Entrou. Eu não sabia que essa palavra era pra mim. Desculpa. De trás desse sorriso. Foi muita luta. Muito sofrimento. Pra eu chegar aqui. E poder sorrir. Tenho muita história pra contar. Eu creio que o livro não caberia a minha história. De um livro grande. Ô glória. Vamos ouvir o restante. Sua história é assistida diante do trono de Deus. Ô glória. E Deus sabe que você é um soldado forte e valente. Ele pede pra você continuar com esse sorriso no rosto. Eu tenho sorriso. Confundindo o inimigo. Sim. Colocando infernos de cabeça para baixo. Ô glória. Quando o diabo pensa que você vai ficar caída, você levanta. Quando o inimigo pensa que você vai ficar deitada na cama, você salta dela. Passei doze anos. Praticamente no fundo de uma rede. Mas Jesus disse, levanta, sorria, porque vou te dar vitória. Hoje eu estou aqui. Mas não foi fácil chegar aqui. Quando o inimigo pensa que você está de cabeça baixa, você está meditando e com o pensamento em Deus. Ô glória. Guerreira, continua. Sim. Não dá teu braço a torcer. Eu quero marcar aqui um compromisso com você. Escreva nos comentários. Ora pela minha vida. Porque vou estar apresentando você em oração. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, eu sou Roberto Alves. Eu sou o mensageiro de Deus. Roberto Alves. Eu fui levantado para levantar. Segue, gente. Uns foram levantados para erguer coisas do chão. Eu fui levantado para erguer pessoas do chão. E eu estou aqui como mensageiro para lhe dizer. Continue confundindo o inimigo com esse sorriso. Sim. Com esse olhar firme. E pisando forte no chão, com base. Sua história tem moldado você dia após dia. Sim. Mas você é um tanque de guerra. Deixe aqui nos comentários a palavra. Ora pela minha vida. Que eu vou estar te apresentando em oração. Oh, Glória. Eu estou em pé. O Senhor Deus me levantou. E nós somos tanque de guerra. E vamos ajudar, sim. Pessoas que estão caídas. Pessoas que estão se sentindo nada. Caído no fundo da rede. E nós, guerreiros de tanque. Tanque de guerra. Nós vamos ajudar as pessoas. Sim. Com o nosso sorriso. Mesmo que de trás do sorriso. Tem uma luta. Não tem problema. Eu não tenho dificuldade em sorrir. Porque o Deus que eu sirvo colocou esse sorriso em meus lábios. Porque as outras coisas, Ele está cuidando. As lutas, as dificuldades, o Senhor está cuidando. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Por essa palavra. Ajuda pessoas, Senhor, que estão me ouvindo. Que estão ouvindo esse vídeo. Ajuda elas, Senhor. Ensina elas, Senhor, a sorrir no sofrimento, na luta, na dor. Porque quando ela começar a sorrir, Tu está cuidando de tudo. Está resolvendo tudo por ela. E que ela possa perceber o quanto ela é valiosa, o quanto ela é forte e guerreira. Em nome de Jesus, Pai, obrigada por tudo. E um bom dia para vocês. A paz do Senhor, não se esqueça. Você é forte. Você consegue. Vai sair dessa. Em nome de Jesus. Tchau.